Olá, amigos, graça e paz a todos. Eu sou Ledenir Oliveira, do canal Ledenir Oliveira Plantas e Artesanatos. Tudo bem com vocês, meus amores? Comigo está tudo bem? Bom, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um rápido vídeo, tá bom, meus amores? Somente para que eu possa desejar a todas as mamães um feliz dia das mães, que Deus, assim, segue abençoando cada uma de nós, tá bom, minhas queridas? Que Deus, assim, continue te capacitando, te dando força, tá bom? E eu quero, tá, fazer essa humilde pequena homenagem. Olha só, essa é aquela bolsinha que eu fiz de nestom. Plantei aqui, ó, o Francesco Baldi. É pra você, tá, mamãe linda do meu canal? É pra todas vocês. Que Deus continue nos abençoando, minhas lindas, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Voltei aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou essa bolsinha pendurada, tá? É rapidamente, somente pra mostrar pra vocês como ficou essa bolsinha aqui pendurada, olha só. Ficou linda, tá? Eu espero que vocês, tá, receba essa homenagem, tá bom? É humilde, simples, tá bom? Mas é de coração. Beijo, meninas!